Bem-vindo às apresentações do Buckeye Turf. Meu nome é Fátima e estou aqui na Ohio State University. Esta apresentação discute o déficit hídrico ou stress, especialmente os efeitos da seca em gramados. A água é um recurso finito que deve ser conservado. A quantidade de água no nosso planeta hoje é a mesma de quando a Terra foi formada. 97% da água está nos oceanos. O restante, 3%, é água potável. Destas, 69% está na forma de geleiras e 30% no subsolo. Somente 0,3% da água está na superfície. A água é o principal fator limitante no crescimento de gramados. Nas regiões semiáridas, áridas ou em desertos, os gramados podem sofrer longos períodos de déficit hídrico. Nas regiões que têm estação das chuvas, fases periódicas de stress podem ocorrer. Neste caso, este campo de golfe mostra stress por seca no rough. O déficit de água pode variar em severidade. O estágio inicial é chamado de murcha. Murcha é a queda ou enrolamento ou a dobra visível das folhas da grama, causada pela perda de turgidez na folha. A murcha ocorre quando a taxa de transpiração excede a taxa de absorção de água pelas raízes. O sintoma comum de murcha parece como uma cor azul acinzentada em pequenas áreas localizadas, como mostrado aqui na beira do fairway. Ou se estendendo em áreas maiores, como neste gramado de grama Kentucky Blue. Pegadas são sintomas de murcha que ocorrem quando se caminha na grama sob estresse por falta de água. A presença de pegadas se deve à falta de turgidez na planta. Fatores que aumentam a transpiração ou restringem a absorção de água pelas raízes aumentam as chances de murcha. Condições no ambiente que favorecem o aumento da transpiração incluem altas temperaturas, ventos, alta radiação solar e condições de baixa umidade relativa do ar. Sistemas radiculares superficiais ou pouco desenvolvidos podem prejudicar a absorção de água pela planta. Gramas com raízes mais profundas têm menos probabilidade de murchar que gramas com sistema radicular raso. Aqui, a profundidade da raiz de Poa-Anui e de Creeping Bent são medidas com o risotron. O sistema radicular da Poa-Anui, na esquerda, é mais raso do que a grama Creeping Bent. O sistema radicular raso da grama Poa pode aumentar a severidade do estresse por déficit hídrico. Solos que restringem o crescimento das raízes aumentam a possibilidade de murcha. Solos pesados e compactados restringem o crescimento radicular, pois dificultam a penetração das raízes no perfil do solo. Em solos pesados e compactados, os níveis de oxigênio são baixos, dificultando a respiração radicular e, consequentemente, reduzindo o crescimento. A murcha é uma condição temporária que pode ser contornada com a aplicação de água para resgatar a turgidez da planta. Períodos mais prolongados e mais severos de déficit hídrico podem causar efeitos negativos no crescimento da planta. Isso é conhecido como seca. O estresse por seca é mais severo em gramados sem irrigação, onde períodos maiores sem chuva podem ocorrer. Durante a seca, o potencial hídrico da planta é baixo, a expansão celular é limitada e o crescimento é bastante reduzido. A parede celular se torna inflexível e as membranas celulares encolhem e se distanciam da parede celular. A célula fica quebradiça e aumenta a susceptibilidade da grama de sofrer danos por tráfego ou pisoteio em períodos de seca. Esta grama Kentucky Blue estava sob estresse hídrico quando foi cortada. Note as marcas de roda do cortador. Esta fotografia foi tirada após a grama ser molhada e iniciar seu crescimento, o que não ocorreu nas áreas onde a grama foi danificada pelo cortador de grama. O crescimento das folhas é mais sensível à seca que o crescimento radicular. O controle da absorção e da abertura dos estômagos é a primeira defesa da planta contra o déficit hídrico. Os estômatos mostrados aqui são pequenos orifícios na folha circundados por células guardas que regulam sua abertura. Os estômatos servem para as trocas gasosas da planta com o ambiente na fotossíntese e são os pontos de perda de água pela transpiração. Somente 2 ou 3% da superfície da folha contém estômatos, porém 90% da perda de água ocorre na sua abertura. Pode-se imaginar que o número ou a densidade de estômatos estaria relacionada com as taxas de transpiração. Quanto maior a densidade, maior a taxa de respiração. Em diversos estudos, incluindo o mostrado aqui, onde a densidade dos estômatos de grama de verão foram comparados com a taxa de respiração, nenhuma correlação foi encontrada. O mesmo ocorre com gramas de inverno. Parece que o controle dos estômatos varia entre as espécies. O ácido abscísico parece ser o primeiro indicador químico de controle dos estômatos em resposta às condições de seca. O ácido abscísico é um fito-hormônio que participa do fechamento dos estômatos e da dormência das plantas em geral. A resistência seca em plantas está relacionada com três componentes. Evasão é quando a planta não está presente no momento do estresse. Este é o caso das invasoras anuais. Por exemplo, a espécie anual de poa produz semente na primavera e morre antes da seca de verão. Para uma grama perene, a morte da grama antes da seca não é uma opção aceitável de resistência seca. Evitar o estresse é a principal maneira da grama sobreviver. A grama pode evitar o estresse hídrico com o sistema radicular mais extenso e profundo, com pelos radiculares e outros. Tolerância é o mecanismo interno pelo qual a planta se protege do estresse. Por exemplo, a genética, reservas de energia ou hidratação. A severidade do estresse é determinada pela duração, quantidade de exposição e presença de múltiplos agentes estressantes. Repetindo, evitar o estresse é a habilidade da planta de prorrogar a perda de água, reduzindo a transpiração e ou aumentando a absorção de água. As gramas podem reduzir a transpiração fechando os estômanos, enrolando as folhas, com a presença de pelos na lâmina foliar que reduzem a evaporação da água da superfície da folha, e com uma cutícula mais espessa. Mais importante, um sistema radicular profundo ajuda a planta a evitar o déficit hídrico, alcançando regiões mais profundas no perfil do solo, com água. Tolerância é a habilidade da planta de experienciar o estresse hídrico e sobreviver. Na presença de seca, as gramas entram em dormência, as folhas secam e morrem. A coroa desidrata, mas sobrevive, para gerar novo crescimento com a chegada das chuvas ou de irrigação. Além disto, ajustes internos na osmose aumentam a resistência da grama seca. Uma característica quantificável da tolerância seca é o potencial de recuperação, crescimento e capacidade de se espalhar, assim que a planta sai da dormência com a chegada da precipitação. Este gráfico fornece uma visão da resistência de algumas gramas. A tolerância seca está amparada na habilidade de recuperação do estresse hídrico. Isto conclui a apresentação sobre estresse hídrico em gramas e gramados.